É uma cápsula e nós vamos falar agora da polêmica da compra de livros do Felipe Neto, que deu errado. E ele reclamou que o Twitter está muito tóxico e não sei o que lá, que estão reclamando dele comprar livros. Detalhe, quem reclamou dele comprar livros foi o pessoal da esquerda. É lógico, meu amigo, o pessoal da esquerda sempre arruma motivo para criticar, né? Tá vendo, Filipinho, com que turma que tu foi se enturmar, meu amigo? É isso daí. Vamos falar sobre isso, essa notícia foi sugerida por um monte de gente usando lá o arroba Ancapsubot. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Felipe Neto resolveu fazer uma campanha de compra de livros. Até aí, muito bacana, acho legal, as pessoas gostam de livros. Livro é uma coisa muito bacana para todo mundo ter. E aí ele botou um Twitter aqui, que foi esse Twitter aqui, olha só. Vou comprar livros para você. Quatro da tarde de ontem. Monta o seu carrinho apenas com livros, limite de cem reais, já contando o frete. Me manda o print aqui e diz por que você quer esses livros específicos e me segue. Amanhã eu vou escolher vários e pagar o pix do carrinho. Fica atento para as notificações. Bacana, legal. É uma promoção pessoal que ele faz para aumentar a visibilidade dele na rede? Certamente, né? Esse tipo de tweet tem muita gente que vai seguir, que vai ver, que vai comentar, vai dar muito alcance aqui. Ele tem o selinho. O que ele vai ganhar de dinheiro com o Twitter, com esse tweet, é capaz de pagar boa parte dos livros que ele está comprando aqui. Mas não tem nada de errado. Ninguém é obrigado a seguir o Felipe Neto. Ninguém é obrigado a comprar livro com o Felipe Neto. Então, não tem problema nenhum. Está tudo certo aqui. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. E está fazendo uma boa ação. Comprar livro é um negócio legal. As pessoas que querem livro podem mandar o print lá da tela. E ele falou que iria comprar. E, de fato, você vê aqui, um monte de gente colocou aqui. A moça aqui, Double Avery. Não sei quem é. Se é moça ou se é rapaz, né? E botou aqui um livro do Dostoyevsky. E ele respondeu aqui. Pode finalizar a compra. Coloca pagamento boleto bancário. E responde esse tweet com o código do boleto. Eu vou fazer o pagamento. Deve ter aqui o código do boleto. Pronto. Beleza. Excelente. E aqui, esse outro aqui. Botou um outro livro aqui. Pode complementar a compra. Enfim. Um monte de gente colocou livros aqui. E ele falou. Ok. Pode finalizar que eu vou pagar. E coisa e tal. Um monte de coisa. E ele, aparentemente, não fez critério nenhum. Ele pegou um monte de livros. Inclusive, livros como o 1984. Que é contra o comunismo. E coisa e tal. Um monte de coisa. Ele botou aqui. E aceitou pagar tudo. Um monte de livro mesmo, né? Ou seja, até aqui, tudo normal. Não tem problema nenhum. Ele botou lá o pedido. Quem quiser, bota o livro lá. Ele aceitou um monte de livro. Beleza. Excelente. Coisa e tal. Mas se você for ver aqui no final. Aqui, depois que acaba o pessoal que ele... Né? Disse que estava ok. Que botou o livro e coisa e tal. Começa a vir o pessoal de esquerda. Reclamando. Não. Ele devia ter dado dinheiro para ter a iniciativa de não sei quem que tem uma biblioteca comunitária. Tem não sei quem que tem um esquema não sei o que lá. Gente, vocês não percebem o problema? O Felipe queria fazer um negócio aqui justamente para ter a promoção da conta dele no Twitter. Para um monte de gente seguir ele. Então, é uma ação de marketing. Não tem nada de errado com isso. Mas é uma ação de marketing. Se ele desse simplesmente os livros para o pessoal da biblioteca XYZ, biblioteca comunitária XYZ, ele ia estar só dando o livro. Não ia ter o retorno que ele está querendo nisso daqui. Então, assim, o pessoal não percebe. Mas aí o pessoal da esquerda começou com os negócios não porque você está errado, porque tinha um livro tal assim assim que você comprou para não sei quem, que é um absurdo, porque é um livro sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é quase que um palavrão para o pessoal da esquerda. Não pode ser empreendedor. Como assim? Capitalista? Não pode? Tem que ficar dependendo do Estado. Tem que ficar quietinho esperando o Estado te ajudar. Também teve os livros do Harry Potter. Cara, não pode comprar livros do Harry Potter, cara. Você está dando dinheiro para a J.K. Rowling. Lembra a J.K. Rowling, que é autora dos livros do Harry Potter? Ela foi super cancelada pela turma da esquerda, porque em determinado momento ela reclamou que usaram a expressão pessoa que tem útero ao invés de mulher e coisa e tal. Ela reclamou e aí o pessoal da esquerda chamou ela de TERF, radical, feminista, radical, contra pessoas trans e coisa e tal. Então a J.K. Rowling é super cancelada. Você não pode comprar livros da J.K. Rowling, cara. Olha que absurdo que você fez. Que eu, Felipe. Olha só que coisa, né? E teve um monte de livro. Um monte de reclamação desse tipo com um monte de livro aqui. Enfim, aí começou a vir o pessoal da esquerda brigando mais, dizendo que não, que você está fazendo um concurso. Que você não pode fazer concurso nessa rede. Que isso é contra a lei. Que a lei brasileira diz que você tem que registrar para fazer um concurso no governo e coisa e tal. porque algumas pessoas ganharam, outras não. Aqui começa a vir um monte de gente que não ganhou. Que ele não mandou comprar. Mas, de novo, é aquele negócio. Gente, isso é um truque de marketing. Ele fez isso porque um monte de gente respondeu o tweet dele. O tweet dele deve ter ganho uma relevância enorme dentro do Twitter. Isso ajudou ele no final das contas. Não tem nada de errado com isso. É uma promoção de marketing, né? Aí ele vem aqui, ó. Essa rede virou um esgoto. Tem gente criticando a ação de comprar livros. Cheguei a ler. Na próxima faz direito. Quem falou isso não foi o pessoal da direita. Não foram os libertários. Porque libertários, você está obrigando alguém a alguma coisa? Não. Está oferecendo a possibilidade. Se a pessoa quiser, ela participa. Se não quiser, não participa. Não tem nada de errado, né? Quem reclamou disso, adivinha? A turminha do Felipe Neto, a turminha da esquerda que ele ajudou a botar no poder aqui no Brasil, né? Tem gente condenando, falando que isso é concurso e precisa ser registrado. Ó, o Felipe Neto está falando quase como libertário aqui. O que isso muda na vida da pessoa? Eu estou dando livros. Não, Felipe Neto, você não entendeu. A ideia da esquerda é que ninguém pode fazer nada sem autorização estatal. O Estado tem que controlar tudo. No comunismo funciona assim. O Estado controla tudo. Qualquer coisa que você faça fora do Estado está errado. Não sei o que lá. Essa é a turminha que você, né? É enveredor. Não posso fazer nada, né? Você pode até ter uma ideia meio libertária da vida, mas no final das contas você se associou a essa turma. E se associou com força, né? Vou aparecer cada vez menos aqui. Como se o problema fosse o Twitter. E não os esquerdistas que estão na conta dele. É o que eu falo pra você. Tem esquerdista pra caramba no Twitter mesmo, tá? A primeira vez que você entra no Twitter, você fica assustado. É muito esquerdista. Mas eu já tô no Twitter há um tempo. O que eu faço? Eu bloqueio todo mundo. Saio bloqueando. E direto os esquerdistas no meu Twitter. Então, depois, o Twitter aprende. Ele aprende e você começa a receber menos tweet de esquerdista. Começa a isolar na sua bolha. Aí fica melhor. Fica bastante tolerável o Twitter. Hoje em dia, é a única rede social que eu uso. É Twitter e YouTube. Não uso nenhuma outra rede social. Então, essa é a situação, né? O Felipe Neto falou isso daqui. Aí, meu amigo, e responde o Jean Wyllys? Com aquele saborzinho de veneno na boca, assim. Olha como é que responde o Jean Wyllys. Olha a turma que o Felipe Neto se meteu. Olha só aqui, ó. Amado, a essa altura do campeonato, eu jurava que você já tinha aprendido a surfar nessa lama, passando por cima de tudo, lindo, dessa gente mal plantada que já nasce com cara de abortada, RS Rio Grande do Sul. Eu sei que às vezes vacilamos porque somos humanos, mas tente não vacilar. Você é lindo e gigante. Tente não vacilar. Ou seja, ele tá criticando o Felipe Neto aqui. Ele tá dizendo, é, você vacilou e não sei o que lá. Aí o Felipe Neto deve ter percebido que o cara tava de sacanagem. Eu acho que ele só respondeu o coraçãozinho, né, de ironia. Eu nem vou entrar na briga com esse mané, porque esse mané é meio pancado da cabeça. Então eu vou ficar quieto, vou botar o coraçãozinho aqui e deixar por isso. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, cara. Eu tenho um monte de problema na minha vida, mas felizmente um problema que eu não tenho é amigo esquerdista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até o último vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tyr. Tchau.